Olha aí pra você de casa, meu povo, chega todo mundo juntinho aqui na TV em Tempo, tá começando Segredos do Chefe desta terça-feira. E aí, já tá começando a preparar tipo um cardápio das visitas nesse final de ano na sua casa? Bem que a gente vai lhe dar uma ajuda nisso, né? Dá uma ajudinha pra você fazer pratinhos bem gostosos pros amigos, pros familiares que nos visitam nessa época de fim de ano. Hoje nós vamos de lasanha. Você gosta de lasanha, Juninho? É uma delícia, né? Às vezes a gente faz muito assim, lasanha com carne moída ou lasanha de frango, não é não? Mas que tal fazer uma deliciosa lasanha de bacalhau? Hum, olha que bacalhau é prato pra ceia de Réveillon, hein? Aí você pode muito bem já ir separando. Poxa, na minha ceia de Réveillon, eu vou fazer lá. É uma lasanha de bacalhau. Vou deixar essa lasanha bem gostosa e pronta. É a nossa dica do programa de hoje. Vai logo pegando o seu caderninho de receita e a canetinha que eu quero aproveitar pra desejar a você e a toda a sua família nesta terça-feira. Paz, saúde e harmonia. A você que nos assiste, Nam-myoho-renge-kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, vamos anotar os ingredientes porque tem lasanha de bacalhau muito gostosa no programa de hoje. Vem, Juninho? Olha aí, gente. Anota 500 gramas de massa pra lasanha. É um pacote daquele fechado, tá? Também, 400 gramas de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado. Depois, um tomate picado. Também, uma cebola picada. Uma ou... Eu botei meia, mas pode ser uma. Problema não. Um dentinho de alho picado. Nossa, como eu fui econômico nessa receita. Tô impressionado comigo. Azeitonas pretas a gosto, tá? E aí, você pode colocar o vidro todo e um pouquinho de salsa. Aí, pro molho branco, você põe um litro de leite. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Também, aquela pitadinha de noz moscada. Queijo ralado. Sal e pimenta a gosto. Vamos lá. Primeira coisa é lembrar você que essa incrível receita, nós não vamos cozinhar o macarrão da lasanha. Não. Ah, chefe, você está usando o macarrão instantâneo. Não, gente. Tô não. Sério. Presta atenção, hein? Bacalhau. Como eu tenho menos bacalhau, vou colocar em uma vasilha menor. E vou pegar uma outra panela pra gente poder fazer o molho branco, tá? Prontinho. Ó, o que a gente vai fazer não é molho bechamel. É molho branco. Agora, eu economizei tanto na hora de fazer os ingredientes pra mostrar pra você que tem um prato bem gostoso, mas pode ser econômico, que eu esqueci um ingrediente que você vai acrescentar agora. Azeite. Meia xícara de azeite pra refogar o bacalhau, tá bom, gente? Que se não bacalhau sem azeite, não dá. O Marcelo tá olhando ali. Quando é pra economizar, ele economizou geral, né? Quase. Eu fiz um nome horror e que guiou da economia. Mas é que eu fico querendo agradar vocês de casa, né? Vocês me pedem uma coisa. Vão lá na internet, me pedem. Eu já fico querendo fazer uma grada. E tá bom. É assim mesmo. Eu quero agradar todo mundo. Vamos lá. Por que meia xícara de azeite? Porque não tem coisa mais gostosa do que bacalhau com azeite, gente. Então vem aqui, ó. Aqui primeiro. Meia xícara de azeite. Tá? E na outra panela que eu vou acender o fogo agora, eu vou colocar, acho que eu vou usar, já vou usar o batedorzinho de arame, gente, porque vai ficar melhor pra tirar toda a manteiga, já que a gente fez tudo bem econômico, né? Pra não deixar nada aqui, ó, na vasilhinha, tá? Então já põe só a manteiga pra derreter mesmo, tá? Depois, quando esquenta a panela, eu tenho o costume de colocar aqui a colher na lateral da panela, assim, ó, 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 tá? Que aí a manteiga, ela esquenta na colher e ela desce na panela. Porque nessa história de tirar com a colher, quando a gente menos espera, né, fica um monte de manteiga na colher. Olha aqui, ó. Deixa refogando aqui. Deixa refogando, deixa derretendo essa... Depois eu derreto o restinho aqui, tá? Mas eu vou aproveitar a manteiga toda, ok? Vamos lá. Para o bacalhau gostosito, deliciosito, nós vamos usar alho e cebola. Aí eu botei só um dentinho de alho, porque como a gente tá usando menos bacalhau, gente, se eu colocar muito alho, vai ter gosto de alho e não tem gosto de bacalhau, entendeu? Outra coisa, é uma receita econômica, chefe, você tá fazendo? É sim. Então eu posso comprar daquele bacalhauzinho da promoção, o mais barato que tem? Pode sim. E a minha lasanha vai ficar gostosa? Isso eu garanto a você. Vai ficar muito gostosa, tá? Então vamos lá. Primeiro, só para não tirar o olho, que aqui pode esperar um pouquinho. O alho, na hora que dourar, eu vou acrescentar a cebola, tá? Olha isso aqui. Hum! Que é para não ficar com gosto de queimado. Dourou o alho, ó. Cebola. Vamos lá. Agora sim, vai parar a fritura do alho e agora a gente vai refogar a cebola, tá? Olha isso. Prontinho. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de farinha. Lembra que a gente ensinou isso aqui para você? Farinha com manteiga para engrossar molho se chama rou. Então nós estamos fazendo uma base para engrossar o molho branco, que aí nós vamos colocar agora o leite. Ô chefe, mas você vai colocar só uma colher de farinha de trigo para o molho branco? Não vai ficar fininho o molho branco? Vai ficar cremoso, mas não vai ficar mingau. Vai ficar cremoso, mas não vai ficar papa. Entendeu? Por que não pode ficar mais cremoso, chefe? Calma que eu vou lhe explicar. Mas você vai entender tudo. Agora, vem Juninho, ó, noz moscada. Vou aproveitar e colocar sal no molho. Prontinho. E um toquinho de pimenta do reino também. Para deixar o molho bem temperado, ok? Aqui do lado, vamos lá. Olha a cebola. Já ficou mais murcha, não foi? Foi. O que é que eu vou fazer? Vou acrescentar as azeitonas para refogar e a azeitona dá mais sabor nesse refogado. Agora que a gente já refogou bem aqui, ó, o alho, a cebola, também a azeitona, nós vamos acrescentar o bacalhau. Vamos lá. O bacalhau que a gente está usando, está vendo que ele está bem desfiadinho? Que a gente comprou o da promoção, gente. Comprou o mais barato que tinha. Aí, como foi que a gente fez? A gente ferveu em várias águas. Para quê? Para tirar o sal e depois deixou ele assim, ó, bem desfiado. O tempero que a gente colocou foi a base desse molho refogado. Agora a gente vai colocar salsinha picada e um tomate picado só. Aqui do lado, o molho ferveu, desliga a panela. Olha isso aqui. Aí você vai dizer assim, chefe, você fez essa receita tão econômica que nem colocou creme de leite no molho, não. Lembra que eu prometi que a gente sempre ia mostrar para você como usar da economia e mesmo assim ter uma receita bem gostosa para você fazer em casa? Então, em se tratando do final de ano, não é todo mundo que tem um final de ano gordo de dinheiro, né, gente? Vamos combinar, né? Às vezes no final do ano tem conta para pagar, tem matrícula de menino para fazer, colégio, um monte de coisa. Todo mundo acaba fazendo uma reserva aí. Então, a gente vai e faz uma receita bem gostosa, mas que também possa ser bem econômica, tá bom? Olha esse refogadinho aqui do bacalhau, ó. Olha como está bem gostoso, usando ingredientes simples e sem precisar gastar muito, não é não? Então, o molhinho aqui do lado, a mesma coisa, tá? Agora, impressionante vai ser a montagem dessa receita. Vamos lá. Para fazer a montagem, eu vou desligar aqui o fogo. Para fazer a montagem, nós vamos precisar usar azeite. Chefe, se eu quiser fazer com manteiga ou margarina derretida, pode? Pode. Fica gostoso para caramba também, ok? Mas eu vou usar o azeite, vai combinar mais com o bacalhau, tá certo? Então, vamos lá. Ó, em um refratário, eu vou colocar assim. Fiozinho de azeite aqui, ó. Pronto. Tá vendo essa massa, que é a massa tradicional de lasanha? Sem cozinhar. No fundo do refratário. Agora. Recheio. Metade do recheio. Presta atenção, hein? Espalha. Nossa, que cheirinho bom, hein? Pouquinho bacalhau, mas bacalhau cheira pra caramba. Agora. Lembra que a gente separou o queijo parmesão ralado? A gente vai cobrir com o queijo ralado. Novamente. Outra camada de massa. Tem essa parte aqui do final, a gente põe a massa que quebrou um pouquinho e completa aqui, ó, no finalzinho. Agora, o restante do recheio. Espalha. Espalha. Delicadamente. Ó. Presta atenção, que a medida que a gente foi montando, a gente foi deixando também alguns espaços entre a massa e o recheio, sem fazer uma coisa muito compacta, tá, gente? Feito isso, eu vou botar outro fiozinho de óleo aqui por cima da última camada. Queijo ralado. Agora nós vamos concluir com a última camada de massa. O que é que a gente vai fazer? Lembra daquele molhinho que a gente preparou aqui, bem saboroso? A gente vai agora despejar esse molho, que ele está bem molengão, sobre a massa. Por último, nós vamos cobrir com o queijo ralado. E vamos levar ao forno por aproximadamente 30 minutos, para que essa lasanha fique pronta. Acredite, agora você entendeu por que é que a lasanha... Ah, o forno de 200 graus, hein, gente? Não precisa ser 180, o forno de 200 graus. Agora você entendeu por que é que a lasanha pode ser cozida se você tiver um molho mais fluido? Porque o molho vai funcionar como a água que cozinharia a massa da lasanha. E você vai ter ela toda pronta dentro do forno, sem precisar ficar cozinhando aquela massa aqui fora, aí depois espalhando a massa, a massa fica quebrando, fica aquela confusão. Você vai poder fazer toda dentro do forno em um refratário, tá bom? Não esqueça que para ter acesso a todas as nossas receitas, é só você acompanhar todas elas através do site do programa. Segredosdochefe.com.br Segredosdochefe.com.br Quem está no Facebook, pode curtir a minha fanpage no Facebook, está aqui no rodapé do vídeo, Chef Wellington, é chefe com F mudo, vai lá e dá uma curtida na fanpage, no Instagram, para acompanhar os trabalhos que a gente faz ao longo da semana, é só você ir em arrobachefewellington.com.br Está aqui ó, arrobachefewellington.com.br O cheiro dessa lasanha com o queijo, hum, é sempre bom a gente decorar para fazer a apresentação final dos nossos pratos, bem decorado, fica tudo muito mais gostoso, né? Aproveitar para lembrar você de casa que todas as receitas do programa, você confere onde? No site do programa, no blog do programa. É só você acessar segredosdochefe.com.br Nota aí ó, segredosdochefe.com.br Gente, agora com a receita pronta e já devidamente decorada, é só imaginar a hora de provar desse prato. Muito, mas muito gostosa essa lasanha de bacalhau, tá bom? Para você que nos assiste aqui na TV em tempo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece, amanhã a gente volta, hein? Meio dia e meio, com mais uma receita bem gostosa para você de casa. Meus amores, beijo, até amanhã, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho